Direto da Divino Design, é claro que a gente tem que mostrar coisa linda e novidades pra vocês. E a Divino está trabalhando com uma linha nova de estofados, ainda tem a linha antiga, não é sempre. Continuamos com a nossa pedra, é nosso grande parceiro. Mas hoje a gente vai apresentar uma novidade aqui na Divino Design, que traz vários fatores interessantes. Que é preço bom, produto lindo, super, super confortável e de muita qualidade. Não, me conta o que é isso aqui, Giovanni. Lindo, né? Acho que eu não vou mais gravar hoje, vou ficar deitada aqui. Esse é um sofá retrátil, com a chese, que eu acho bem legal. Vai até embaixo a chese, a gente tem todo o apoio. Não, é confortável. Tu senta na beira, o sofá não vira. E ele é reclinável, carne, e o encosto também é rebatível. Então tu consegue deitar mais o encosto, ajeitar mais aqui. Olha só que legal, pessoal. Pra ver TV é um conforto, né? No inverno, pra ver uma série... É tudo de bom. E o que eu acho legal desse sofá assim? Esse pílum em cima, que tá se usando muito. Mas ao mesmo tempo ele não parece uma bergamota poucão. Não, ele tá super elegante. É, um sofá chique, né, Caí? Esse debrum nos braços. Pessoal, tecido especial para quem tem animal de estimação. Não puxa fio, ó. Tu pode... O bichinho vai brincar e não vai mais querer porque ele não puxa fio. Então é uma trama fechada. Não esquece que o conforto o bichinho vai se encostar e recar. Vai vir, né? Muito de bom. E ele tem outras cores também, né? Sim, Carlos. Hoje nós temos a pronta entrega. São cinco cores. E com preço, assim, ó. Olha, eu até peguei a plaquinha pra mostrar pra vocês. Porque os meninos conseguiram, por esse estofado, de 4.200 por 1.980. Dá pra acreditar, não, né? Não, se o preço é imbatível. E se eu não quiser, assim, ó, por exemplo, se nesse momento eu não tiver disponibilidade pra eu pagar os 1.980 vistas, como é que eu posso fazer? Pode vir. Agora a gente tá com uma nova possibilidade que é 10 vezes de 228 reais. Dá pra acreditar, gente. É preço de sofá popular, né? É um preço que se compra em magazines. É verdade. Mas com a qualidade... Não, a Cremia, vocês compram. É, é verdade. Com a qualidade da Divino, dos nossos parceiros. Então, assim, pessoal, não dá pra perder, né? Porque além de ter uma peça linda, né? Uma peça muito bonita, extremamente confortável. Não, e eu nem sabia, pra vocês terem uma ideia, eu nem sabia que era isso que ele ia mostrar. Nós estamos no terceiro andar da loja. E quando eu entrei, foi a primeira peça que me chamou a atenção. É, que lindo. Que sofá lindo. Sentei, me atirei, deitei. E fiquei apaixonada por ele. Então, é a hora de comprar um sofá novo pra passar o inverno. Vendo séries, descansando, recuperando as energias. E é aqui na Divino, não é, gente? Que além desse sofá, tem peças maravilhosas. Os sofás são a pronta entrega. Ou seja, comprou, já levou pra casa. É isso aí. Não é? A Divino fica na Anitta Garibaldi, número 699. Nós queremos você aqui. E... E...